Entra pra linha, entra pra linha, entra! Na Mira da Notícia Os policiais do 13º Batalhão de Polícia Zona Norte de Terezina estão chegando agora aqui na Central de Flagrantes trazendo aqui um fugitivo do sistema prisional do estado do Piauí. Comandante, ele é um fugitivo de qual unidade? É da Major César, dos homicídios, fugiu há 20 dias, segundo ele, acredito que não, mas foi preso, foi capturado agora pela manhã cedinho, tivemos isso nessa operação e graças a Deus é tirar mais um de circulação. Ele deu trabalho pra polícia na hora da recaptura dele? Não, porque a gente cercou a casa e entramos na casa bruscamente e a gente conseguiu pegar ele dormindo ainda graças a Deus está aí o Hélio Eduardo Rodrigues dos Santos, vulgo Pezinho peça contra ele, várias arrastões, várias prisões, de última forma, várias ocorrências de homicídio. Pezinho, como foi que você conseguiu fugir da cadeia? Conseguiu como fugir da cadeia, Pezinho? Quanto tempo lá você saiu da cadeia? Tá com quanto tempo já nas ruas? Quantos crimes de homicídios você já pesa aí nas suas costas? Você não quer falar e nem sua defesa? Aqui o pezinho cheio de tatuagens, inclusive, pra você que possa reconhecer algumas dessas tatuagens pra que você possa fazer um reconhecimento de alguns crimes praticados aí pelo pezinho você pode procurar a delegacia da área ou então aqui a central de flagrantes pra que você possa formalizar a denúncia e o pezinho possa ficar ainda mais tempo atrás das grades e cada vez mais longe da sociedade. Claro que a gente espera que agora o trabalho prisional possa ser mais rigoroso pra que ele não consiga uma nova oportunidade de sair mesmo de forma indevida de dentro da unidade prisional que a polícia faz a parte dela e a sociedade espera então que a justiça continue fazendo o trabalho de manter pessoas assim, claro, longe da sociedade. Com imagens de Antônio Carlos, o seu barriga, Chico Filho, na Mira da Notícia.